Depoimento da Eliane Rosa Sobre como o X-Ômega ajudou a aliviar as dores no nervo ciático Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane, eu tenho 46 anos e há bastante tempo vinha sofrendo com dores no nervo ciático Eu sou professora, trabalho com crianças muito pequenas e esse abaixar e levantar a todo momento estava me prejudicando no meu trabalho Foi aí que eu conheci o X-Ômega e comecei a tomar Com duas semanas eu já vi uma melhora significativa As dores diminuíram bastante e eu já conseguia fazer os movimentos com mais facilidade Hoje já fazem mais de 30 dias que eu estou tomando e as dores diminuíram 80% Então acredito que com o passar do tempo e tomando o X-Ômega frequentemente acredito sim que essas dores irão passar Estou muito feliz com o resultado Mais informações e compras no site www.gbrasilfit.com.br Também estamos na Shopee Busque por G Brasil Fit O X-Ômega é um composto anti-inflamatório natural com 4 suplementos no pote Possui selo MEG 3 que garante que o produto é livre de metais pesados A Bíblia é um composto anti-inflamatório natural Use todos os dias e veja a diferença rapidamente. Contraindicado para quem tem alergia a peixes e frutos do mar. E também para pessoas que usam anticoagulantes. Contraindicado.